Fala galera, massa do canal Lendas de Jardim, beleza rapaziada? Rapidinho do Lendas hoje, Green Day rapaziada, é isso aí Vamos nessa de Green Day hoje, mas nunca se esquecendo Se inscreva no nosso canal, deixa o like maneiro no vídeo, aciona a notificação no sininho E vambora na Rapidinho do Lendas hoje, Green Day, libera a pinheta produção É isso aí rapaziada Obrigada do Rapidinho do Lendas Obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então galera, não poderia terminar esse vídeo de hoje da Rapidindo Lendas Sem prestar homenagem à mãe do integrante do nosso canal A mãe do Bibiu, a dona Sueli que completou o aniversário no dia 23 Fica aqui, todo o nosso carinho é a nossa homenagem, parabéns dona Sueli É isso aí rapaziada, Rapidindo Lendas e o canal Lendas de Jardim Parabeniza a dona Sueli Valeu, abraço galera Deixa o like maneiro no vídeo, aciona a notificação no sininho e vamos nessa galera Fui!